Oi pessoal, beleza? Tô aqui gravando a minha coleção de colares Faz tempo que eu quero gravar esse vídeo, agora que eu consegui Bom, vamos lá bem rapidinho porque a pilha tá acabando A bateria tá acabando Eu botei todos eles aqui em cima da minha cama Minha cama tá revirada ainda porque eu não tive tempo de arrumar Bom, a maioria que eu tenho são de crucifixos e de caveiras Que eu gosto bastante Eu vou ficar contra a luz, não tem outro jeito Ó, essas aqui Esse aqui eu gosto bastante, é bem grandão Esse de caveirinha vem da minha madrinha Esse que eu comprei, gosto bastante Esse aqui é de caveirinha Os outros são de crucifixo Esse aqui é mais um colar de índio, assim, não sei Esse aqui é meu pentagrama de prata Esse aqui eu gosto bastante Esse aqui é uma clave de sol Nunca usei ele Esse aqui é mais um crucifixo Aqui são as minhas correntes Bem grandes Esse aqui eu acho bem legal Bem grandão Esse aqui eu usei uma vez Meio da minha vizinha Esse aqui Ele é bem grandão também É de pena Ó Esse aqui é mais um pentagrama Esse aqui Eu comprei faz tempinho As bolinhas Esse aqui é outro grande Tem umas correntes, assim Esse aqui Também tem correntes Tem uns estrazinhos, assim, ó Brilhinho Esse aqui Eu acho ele lindo Maravilhoso Ó Tem um brinco desse também Esse aqui é bem colorido Azul Quer dizer, bem Bem chamativo Azul E essa aqui Esse aqui é o meu A minha coleira É uma coleira, né Sei lá Gosto bastante dela Então é isso A minha coleção de colares Depois eu vou postar fotos no No blog Pra vocês verem onde que eu Organizo elas Onde que eu guardo Eles Então é isso Espero que vocês tenham gostado Daqui um pouco eu volto Mostrando o lugar que eu guardo Tchau Pessoal, aqui é o lugar onde eu coloco os meus colares Onde eu guardo Nessas coisinhas aqui de plástico Tem uns Uns aramezinhos, assim Pra colocar Eu coloco eles aqui Os maiores Eu boto aqui As correntes Os ourados Aqui nesse cabide Eu boto A coleira Mais Esses aqui Que são menores E que são De tecido, assim, né De cordão Eu boto aqui Aqui são meus cintos Tenho poucos Não gosto muito Esse aqui eu comprei Semana passada Também Eu tive que pegar no Guarda-roupa Porque não tinha outro lugar pra colocar Aí eu botei todas As minhas outras correntes De crucifixo De caveirinha Tá meio escuro aqui Botei esse daqui também Meu pentagrama Deixa eu ver Tá faltando um Tá faltando esse aqui Que é A da clave de sol Eu também coloco aqui Daí fica assim Bem organizado E aqui é uma boa opção também Pra quem quiser organizar Os colares Pra eles não ficarem tudo Enroscando, assim Né No outro Aí eu boto aqui É dentro do meu guarda-roupa Ó Fica tudo muito bem organizado Então o próximo vídeo Vai ser Das minhas bijus Todas as minhas bijus E onde eu guardo Onde ficam Tudo, tá? Espero que tenham gostado Tchau E até o próximo vídeo